Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação nesse conforto MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho disso, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça Fala pra uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L Cavalo, então espera minha vez Você não conhece a parada, sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu discutei, eu tive lá Minha era de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível, porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá Essa guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É que eu tô à frente É tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso que eu não posso valer Eu não perco pra você E agora eu tô à frente E agora eu até acompanho Não manda decorada de perder na brinda mãe E agora eu tô à frente E agora eu tô à frente E agora eu tô à frente Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota E agora eu tô à frente É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que digo Tudo tem SSD Então, se me falta um LSD Eu sou Michael Thomas ou J Fox Mais rápido que você É, cê tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado E no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano Não entende dessas parada Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Conta-se, mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make É o próprio beat make É mais puxão Por isso que seu trap Tá faltando produção Enquanto MCs Hip-Hop exagera nos Luz Eu tô lá na minha casa Eu batendo no Frutalup Ei, conta doce, casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau no fundo do hype Eu tô pelo Hip-Hop Evoluindo a cena Fico com tudo FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outras divisão Cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja Mas cê tá fraca E é por isso Cê é Patrick Estrela Tu tu joga a faca E é por isso Que é o fator Tá, tem cor Pode vir com a sorte Um mago negrão Ae, me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma faca Fazer um mato Você e o Bolsonaro Se acha que eu é meu parceiro Ae, eu falo besteira Mas o que eu nem se pode É de uma garganta Ae, me traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Porque o cabelo não desperto Ei, não é você nem Hip-Hop Serra, bem renta Você e o Bolsonaro E suas rimam em facada Feio Voz roz 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 rozol Não é Hillary Clinton, você nem viu que até espiáis de anos pode ser a de Beverly Hills. Oh! E eu já levo o clima, desculpa tudo você até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parecem som. Só que eu vi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz. Mas vou te dar uma sua que deve poder te mostrar que nem nada demais. Oh! Você me chiu, minha maior parada. Acho que sou decorada. Era pra ter ser passada. Yeah! Yeah! Mano, você é uma fusão. Chegou atrasada. Aquela batalha é mais de um milhão. Siga palma dessa pinta, mas agora a manucerão passou. Diz que era em grão, passou uma nova. Ele vem já e do dueto do Salvador. Oh! Ele tá na sua vida, eu tô só. Mano, eu tenho 40 graus. Eu vi que Vitória andando de preto no céu, prendendo mais do que total. Ele teve a batalha com o Jair, engraçando o mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Tio, Vitória vai ficar no lado. Sabe que agora eu já vou eficiente. Quer ver uma sua, vai ter. Só que o componente vai ser diferente. Hey! Vitória vai, os dentes do mundo também, então pode pá. História eu faço, é você que tá para a cutá. Hey! Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. O microfone, não importa quanto faça, mano. Ele sempre vai ter que gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus. Que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é de ouro, esse é o Deus que a gente que nem menino. Não, não, pode pá. Mano, sabe que você não é uma jornada, eu vim, tô limpo. Tem vários dentes que andam pela minha rua na minha quebrada, hein. Vários dentes tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar, hein. A todo mundo é minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra montar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima. Senta no olímpico, eu sou crento, enquanto você usa o raio pra pôr na narina. Chico, cala a sua boca, você não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz e matem seu. Esse Jackson é incrível, se existe, cê é praio. Sabe que de onde eu vim, cê tem tempo de raio. Não me dá melhor, não me dá. Eu vou te ensinar, você então anda de generais, só pra te buscar. James Brown, encontre esses MC branco de bigode fino. Põe a capisa, largue, vem te achando, mano, brau. E já bate a cabeça, não é um perigo. Sucesso é que é neutral, você sabe o perigo. Gol não define freestyle, não define nada. Mas com a melodia escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão. Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu bike, cê reparou no bike. Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou. Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima, pra buscar a minha grana. Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passei pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque mano é mais prevista, acha que é mais fácil. Menos preto, um branquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento. Mas o corpo é só um fato, importa o que eu tenho. Ele tá ganhando uma parede do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo, eu errei. Isso que é pessimismo de verdade. Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gracidade. Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda. Eu tô errando, não pode ir pra. Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrumpo, vamos ver quem corre mais. Percebi que cê tá engasgando, acho que o dedo nervoso tá ficando. Ele falou que eu vou a pé arrombado, meus caros dói, só que eu já tô acostumado. Tio, você não pode pra mim, você é um fusão. Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão. Vou te ficar mano, você tá fudido. Vou tomar sua banca e você não pula comigo. Eu não tenho banca, eu ando só. Porque aqui eu saiba, vende. Mas a minha quebrada tá normal. Se cê vai pular rolando, não, não, manda descer no sinal. Manda descer no sinal, mano, tá normal. Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental. Ele não manda descer, ele não me leva a mão. Ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele paga um pau. Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá. Ele me conhece como o cara que tava no lar. Que anos atrás eu tava no 031. Hoje é conhecido no Brasil como o número 1. Ele é conhecido, ele tá nem com a falar. Ele não me conhece, eu apareço pra matar. Ele não me conhece, eu já é pouco. Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo. Tirei que tá dando o topo, eu nem tô lá. Uma resposta bando, como vou chegar. Essa história de topo é pra cuzão. Eu só quero conforto e minha mãe vem do prazo. Ela vai morrer se você que for o piloto. Marotar nem pra descer a rima. Eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima. Ela sabe por que eu sou da favela. Eu não sei dirigir, por isso pago piloto pra ela. Já eu sou diferente, eu sou eficaz. Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz. Ela mesmo queria sentir o poder do navão. Porque antes dizia que ela só podia piloto a favela. Porque ela é capaz, isso já me explica. Eu deixo lá com o motorista nome porque ela é uma preta rica. Apoche no sonho alto da vida. Se o cavalo ainda te domina, você nunca vai ser o melhor da corrida. Dominar o beat dá pra gente rimar. Uma parada que você para, para pesar. Se preocupar com como você ia falar. Só que você não se preocupou com o que eu ia falar. Lembra da mensagem? Isso aqui é muito mais do que uma viagem. E aprendi desde os cinco anos que não vale a pena se eu pagar passagem. Põe na roleta como sempre, já que a vida é uma roleta russa. E se a última bala tá no tom, eu boto todos. E quem atira, acusa. Já que isso, isso de netop, eu me matei de trampa. E eles estão se procurando, tipo o silvertepe. Tô procurando um acer buraco pra tampar. E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero. E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. E é por isso que eles estão a fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se arremando, tá aí no que você fala. O problema não é que você me escuta. O problema é que tudo que eu vi, eu quero te abala. Como se fosse a última bala no tampão. E não quebra vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta descarta. Ei! Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal. Rima Sula HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.